Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Ah, legal! Olha só, hoje nós vamos estar fazendo uma atualização de uma GoPro onde a gente vai estar fazendo um reset dela que a gente adquiriu aí e ela está com uma senha, né? Uma senha do antigo usuário. Então a gente vai estar fazendo esse reset na GoPro Aero 3 Silver e a gente vai estar mostrando para vocês aí como que é o procedimento de estar fazendo de estar baixando o arquivo da UPDATE ali para estar alterando ali a senha direto com o cartãozinho, né? Micro SD. O que você vai precisar para estar fazendo isso? Você vai precisar um cartãozinho Micro SD formatado ali em FAT32, limpinho, bonitinho. Aqueles adaptadores para botar o Micro SD ou aquele larguinho mais chato deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês tipo esse aqui, ó é um cartãozinho mais... bota o Micro SD dentro e bota lá no leitor ou aquele outro tipo USB que bota o Micro SD dentro e bota na porta USB do seu PC. tem que estar bem carregada a câmera pelo menos dois traços de bateria carregado e seria isso em um PC para a gente estar fazendo o procedimento. Então eu vou estar passando para vocês a gravar a tela eu estar baixando aí esse arquivo e fazendo a mão aí desse arquivo para ensinar vocês como que é. Deixa eu posicionar aqui o PC de modo que vocês peguem que ele está meio... meio alto aqui deixa eu baixar um pouquinho acho que aqui vai pegar legal o PC vamos ver se eu não estiver muito perto perdeu o vídeo de repente vai ficar bom esperamos que fique bom já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo dessa atualização aí que eu não gostei dos outros que eu gravei de modos que é bem complicado de explicar se você dificultar na explicação vai ficar pior ainda a situação para quem vai tentar fazer pode dar caca aí. Já lembrando o pessoal aquele like positivo aí no canal taca aquele like para nós aí estar ajudando o nosso trabalho aí a estar compartilhando com vocês nosso pequeno conhecimento que a gente tem em diversas áreas de elétrica e eletrônica que a gente compartilha no canal. lembrando o pessoal que a gente tem três canais nós temos o canal nós temos o canal deixa eu ver aqui o Dras TV que é o canal principal nosso né temos o canal CSR Criações que é um canal de esportes radicais aí que a gente tem e temos o CSR Eletrônica o nosso terceiro canal aí então lembrando o pessoal aí para quem não conhece os outros canais pode estar conhecendo o nosso canal aí deixa eu estar minimizando aqui e a gente vai estar fazendo o procedimento vamos abrir uma página aqui em branco você vai estar buscando os arquivos no site da GoPro né então você vem aqui no navegador e vai estar digitando aqui www.gopro e vamos dar uma pesquisada oficial website GoPro update vamos dar uma pesquisada aqui vamos localizar o o o site da GoPro beleza entrando no site da GoPro o que que você vai vir aqui ó temos aqui ó suporte ao cliente atualizações de produtos manuais status blá 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 beleza 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 o que que nós vamos fazer atualizações do produto vamos entrar aqui vamos procurar a nossa câmera no nosso caso é a GoPro Aero 3 mais aqui vamos entrar lá aqui dentro dessa parte que a gente entrou vamos vir aqui atualizar sua câmera usando a GoPro APP tá e tem atualize sua câmera manualmente a gente vai atualizar manualmente tá então é nesse de baixo aqui é um cliquezinho ali vamos pra frente vai precisar do número de série que tem dentro da sua câmera tá dentro da sua câmera é no compartimento da bateria tem o número de série da sua câmera ali ó conforme o desenho mostra você vai estar retirando a bateria pegando esse número de série no caso tem tem símbolo de mais no caso da minha que tem símbolos de mais que fazem parte de toda a numeração do serial da câmera são 15 números tá então aqui você vai aqui tem essa explicação você pode estar lendo com calma né o que eu tô falando como que é feito encontro o número de série da sua GoPro remova a bateria pra ver o número de série exemplos de números de série ERO 3 mais H3X mais 1 entendeu são 15 números que tem inclusive símbolos fazem parte do serial então coloca tudo vê direitinho o serial né tá dizendo no outro lado informações da câmera número de série de 15 dígitos você vai estar clicando aqui vai estar preenchendo o número de série no meu caso eu já fiz já tenho salvo aqui vou estar colocando então aqui meu número de série registre sua câmera o e-mail eu já tenho meu e-mail você vai ter tudo vai estar preenchendo aí sim quero receber últimas novidades e aqui você pode estar desmarcando e marca aqui eu concordo com nossos termos de uso marca o de baixo vem aqui próxima etapa vai estar clicando aqui tá vai vir para essa página tá atualize sua GoPro aí aqui nós temos as opções atualização do Wi-Fi e Fueir que é o nosso caso a gente quer atualizar a senha do antigo usuário ou atualizar o Wi-Fi e também a Fueir do equipamento tá desatualizado e se quiser só apagar o Wi-Fi só o reset clica nesse do meio e se quiser atualizar só a Fueir e não quer mexer na senha nada vem nesse último no nosso caso a gente pega aqui essa atualização do Wi-Fi e Fueir e clica aqui aí mais embaixo aqui vai estar dizendo né o que você precisará para atualizar sua câmera pelo menos duas barras da bateria conforme eu falei o cabinho aqui é só para carregar não precisa um adaptador aquele para estar botando o cartãozinho largo ou estreito tanto faz e um cartãozinho formatado beleza? beleza então aqui você vem para a próxima etapa então a próxima etapa o que você vai estar fazendo nessa etapa aqui você vai estar preenchendo o nome da sua câmera dá um nome para ela né bota lá o nome que você quiser eu vou botar aqui Wi-Fi Ero 3 esse é o nome da minha câmera lembrando que isso aqui você está criando no site tá o site vai pegar um vai botar num arquivo esse Wi-Fi Ero 3 que é o nome da rede de Wi-Fi da sua câmera nova ela vai formatar a velha essa é a nova e cria uma nova senha ok? essa nova senha você vai estar clicando aqui vamos botar uma senha de 8 números como exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 números vamos usar como exemplo aqui repete a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beleza? beleza é feito isso tudo preenchidinho bonitinho não precisa fazer mais nada não mexe mais nada vem na próxima etapa deixa eu fechar aqui meus downloads aqui embaixo vai vir um arquivo para baixar para não ter outros para vocês entenderem bem aqui limpinho bom agora você já botou um nome na sua câmera Wi-Fi era o 3 a senha de 1 a 8 repetidamente a senha só para nós fazer um teste claro que você vai estar colocando a senha de acordo com o que você quiser e aí vem aqui para a próxima etapa para a próxima etapa deixa eu ver mais embaixo aqui sobre a GoPro empresa atualização software loja produto programas papum venda suporte entra em contato feedback suporte GoPro sua conta GoPro status pedido o que que eu fiz aqui que eu não fiz deixa eu ver uma coisa ah aqui vem para essa página essa página aqui tem a opção aqui baixa a pasta update no computador tá aqui tá aquele arquivo que você acabou de criar na página anterior aqui do site é o nome da sua câmera e a senha aí aqui você vai estar clicando para baixar clica aqui ó tá baixando aqui ó update um papo tá aqui vai estar baixando não há motivo de baixar porque isso vai para o seu computador então enquanto vai baixando aqui eu vou pegar e vou para a próxima etapa enquanto baixa o que que tem na próxima etapa vamos ver deixa eu carregar etapa 3 inserir o cartão micro inserir o cartão micro SD agora nós precisamos ter o cartão plugado no PC para poder mover tá deixa eu pegar um cartãozinho para mostrar para vocês um outro cartão qualquer aqui só para a gente fazer um teste para vocês visualizarem o que eu estou falando um de 4 GB aqui vamos botar o cartãozinho no adaptador vou estar colocando aqui no PC bota aí no PC o que que eu vou fazer agora agora eu vou fechar essa página por um momento aqui o meu cartão aqui no meu cartão eu estou com um monte de coisa aqui eu tenho que deixar esse cartão limpo eu tenho que deixar esse cartão limpo o que que eu vou fazer fecho aqui venho aqui no meu computador vamos localizar esse adaptador aqui um clique um direito vamos formatar ele formatar barará 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 formatação rápida iniciar sim vai apagar tudo eu sei vou perder todos os meus arquivos só para poder fazer um vídeo mas beleza é assim mesmo funciona a coisa viu pessoal porque tem que ter aquele like positivo aí para nós as coisas são complicadas coisas sempre são complicadas às vezes bom o rótulo do volume está como do volume como adaptador beleza 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 fecha então aqui dentro nós abrindo ele não temos nada está limpo beleza beleza jóia o que que nós vamos fazer vamos vir aqui no meu computador vamos lá nos downloads do computador que a gente já baixou vamos localizar aquele arquivo tá o arquivo que a gente baixou é esse esse daqui tá então a gente vai pegar esse arquivo botão direito copiar vamos copiar esse bichinho pode estar minimizando aqui vamos no meu computador de novo vamos abrir o adaptador vamos com o botão direito aqui colar aqui dentro do arquivo colar aqui aí ele traz para cá beleza vamos fazer o seguinte agora aqui a gente com o botão direito de novo vamos extrair aqui deixa ele extrair aqui uma outra pasta aqui acontece um problema no Windows 10 pessoal se acontecer com vocês aí eu já vou dando a barbada para vocês você extrai e não aparece em lugar nenhum e aí você fica perdido no primeiro vídeo eu não gostei do vídeo só por causa disso aí eu estava com o arquivo aqui e não conseguia mostrar para vocês então eu estou dentro do adaptador a pasta zipada eu estou para cá e extrair aqui e não apareceu nada ok você vem aqui dentro da página mesmo com o botão direito de novo dá um atualizar atualizar olha aí apareceu apareceu e os arquivinhos tudo beleza beleza o que nós vamos fazer aqui aqui nós vamos fazer assim deixa eu botar esse arquivinho numa pasta então se a gente pega esse update exclui ele tá exclui ele deixa os outros clica com o botão direito aqui bota novo nova pasta vamos nomear essa pasta dá um clique aqui com o botão direito renomear bota update só isso update copia esses arquivinhos aqui todos que estão aqui bonitinho copiar copiar dá um clique fora dois cliques aqui volta aqui em cima colar vamos colar que nós copiamos dentro da pasta update fio 8 7 update versão 3.1 tudo certinho beleza vamos abrir ela para ver se ela está tudo certinho tá dentro dela está tudo aqui volta seleciona essa parte de fora tudo exclui pum beleza ficou só a pastinha update abre ela está aqui os arquivinhos então a pastinha dentro do adaptador está certinho tá vamos sair e voltar para ver se está tudo certinho para vocês entenderem bem esse pendrive que está plugado no pc é um adaptador o nome dele está com um cartãozinho ali para botar os arquivos você vai estar entrando nele para ver se está tudo direitinho lá porque você vai tirar esse adaptador e vai botar o cartãozinho na sua câmera para ela copiar esse arquivo tudo para a câmera um novo nome de wi-fi a nova senha e o novo software ali o novo fio 80 da versão mais nova aí da câmera se a sua estiver desatualizada beleza então vamos conferir se está tudo certo antes de tirar o cartãozinho vamos no meu computador dois cliques abre aqui no adaptador abre vem na pasta update da dois cliques abre está aqui os arquivos hd3 a sua a versão aqui do fio 80 é 3.11 a fio 80 setting as ferramentinhas aqui bonitinhas update 11 o wi-fi 3. não wf 3.11 app aplicativo tudo certinho aqui então volta dá um atualizar aqui vamos sair fora e vamos fazer a próxima etapa vamos voltar aqui no site para vocês verem que é o que eu estou falando vamos pegar agora esse arquivinho que já está no cartãozinho e vamos botar na câmera e fazer a atualização então vamos estar abrindo aqui o site só para visualizar como que é agora ó insira o cardame e fazer a câmera no seu computador é isso que a gente fez agora já botemos arquivinho tudo certinho ali próxima etapa aí vai vir aqui explicando direitinho como que é aí vai no computador localiza vai lá nos download leva para lá para a pasta meu babá e aquilo tudo ali vai ensinar direitinho vai ensinar direitinho aqui na próxima etapa depois botar no cartãozinho tudo direitinho tudo certo vamos passar para a última parte aí vai estar mostrando aqui vai carregar vai estar mostrando aqui aquilo que a gente vai fazer agora na câmera tá a câmera me tirava desliga beleza tá pum aqui uns bagulhinhos ó carregou aqui ó atualiza a sua câmera o que acontece aí vai dizer 1 certifique-se de que a sua câmera está desligada pá primeira coisa vamos desligar ela insira o cartão microSD da câmera bota o cartão na câmera aquele que eu falei para vocês 3 ligue a câmera beleza a câmera 4 a câmera me tirar diversos bips liga e desliga tá uma vez tá beleza porque ela vai estar tipo trabalhando na atualização vai mostrar esse ícone aqui beleza beleza então é isso aí tá vamos pegar e vamos fazer isso agora lá na câmera para vocês verem lá a situação ok e esse concluir é isso aqui não tem mais o que fazer aqui no PC vamos fazer agora na câmera ok deixa eu sair fora daqui minimizar aqui beleza vamos sacar fora esse cartão vamos sacar fora o cartão o cartãozinho está aqui a gente vai tirar o cartão e vai estar colocando na GoPro vou dar um cortezinho para tirar o cartão e botar na GoPro e filmar para vocês o procedimento lá na GoPro como que é ok então beleza aqui ela está fazendo a atualização eram 3 versão 3.3 já mudou era 2 2 e alguma coisa agora já está 3 update completo veio a mensagem eram 3 já está atualizado vamos ver agora se realmente ela está trocada a a a senha que a gente era uma agora é outra como que a gente vai fazer deixa eu mostrar aqui para vocês posicionar aqui de maneiras que vocês vão ver o que eu vou estar fazendo bom agora vamos pegar um celular vamos pegar um celular aqui e a câmera vamos deixa eu dar um zoom para ver se a gente vai ter sucesso na nossa atualização vamos ligar o celular para a gente procurar wi-fi da câmera aqui nós vamos desligar o wi-fi pode vir aqui em configurações deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui em configurações wi-fi vamos desligar o wi-fi vamos ligar o wi-fi aqui na câmera você dá um clique do lado acende ali na telinha a a a coisinha do wi-fi fica aceso e fica piscando aqui está transmitindo o wi-fi agora vamos ligar o nosso wi-fi aqui do dispositivo e vamos tá ó já apareceu ali ó o wi-fi era o 3 que é a nossa é a nossa nova rede de wi-fi da gopro apareceu aqui aí você vai estar conectando pede a senha aí você vai estar para se conectar você vai estar colocando a senha vamos colocar aqui aqui eu criei SR 171 DR DR ok vamos exibir a senha ver se está certo certinho beleza vamos se conectar com a câmera o wi-fi era o 3 conectado já se conectou então a gente já trocou o wi-fi da câmera e passou agora a usar o nosso a nossa senha que a gente criou o nome que a gente criou e atualizamos o software da da câmera também é de modos que agora a gente pode baixar o aplicativo no celular e com o aplicativo ativado aqui o wi-fi no smartphone o aplicativo daqui você vai coordenar toda a parte de função da câmera pelo seu celular aí você coloca fazer um vídeo no seu celular você pausa você tira foto você bota para gravar você salva você para você roda você visualiza os arquivos que tem aqui já salvo na câmera você tem uma uma timeline aqui de você vai vendo o que ela está gravando ver se está pegando essas coisas tudo então seria isso pessoal para não ficar muito longo esse vídeo que já vai ficar longo vamos dar por encerrado esse vídeo da maneira de estar fazendo essa atualização da câmera então quem gostou dá um like positivo se inscreve no canal até o nosso próximo vídeo ok valeu